Aplicativo que auxilia na utilização do transporte coletivo municipal ainda é um serviço pouco utilizado em Jacareí. Câmara Municipal recebeu audiência pública para um balanço da arrecadação do município nos últimos meses. A Gita Idoso reuniu centenas de pessoas no viveiro municipal Seu Moura. Hoje vamos receber o Marcos Rogério do Instituto Girinos para falarmos sobre o festival Costuras Urbanas. E tem música no Bom Dia com o cantor Ayrton Burgo. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro e começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma sexta-feira e aqui na TV Câmara você começa o dia bem informado. Confere as atrações culturais do final de semana, as principais informações do Poder Legislativo. E comigo aqui a jornalista Leilani Garcia. Bom dia, Leilani. Bom dia, Sibeli. Sextou mais uma vez? Sextou mais uma vez, manhã quente e sexta-feira quente. Vamos ver aí como é que vai ser o final de semana. É isso aí. Além de tudo isso que a Sibeli falou que você confere no Bom Dia de Hoje, tem música. E para começar a gente vai conferir os destaques da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal no Giro de Notícias. Primeiro destaque do Jornal Diário de Jacareí, o empréstimo de 60 milhões de dólares com a CAF é aprovado para Jacareí. Isso a gente vem falando já desde o ano passado, desde o começo do ano, sobre esse empréstimo que vai beneficiar a nossa cidade. E o Senado aprovou então isso na última tarde da quarta-feira, dia 2. Lembrando que esse recurso será usado em obras viárias, macro-adenagem como córrego do tanquinho e também expansão da malha cicloviária. Algumas dessas obras já foram licitadas, entre elas a da terceira ponte, que é uma obra bem falada, inclusive estava no plano de governo do prefeito Isaías. A assinatura do contrato então e a ordem de serviço, a previsão é para que já aconteça nesse mês de outubro. A previsão é que o dinheiro já esteja na conta aqui do município a partir do dia 20 e na semana que vem a gente recebe o prefeito Isaías Santana para saber como isso tudo vai ser investido. Próxima notícia agora do jornal O Vale. O prefeito Isaías propõe que o Conselho de Mobilidade Urbana de Jacareí passe a ser deliberativo. Esse assunto a gente também tem conversado bastante aqui no Bom Dia Jacareí e semana que vem a gente vai poder também falar sobre isso com o prefeito Isaías Santana. Com duas eleições suspensas pelo Judiciário, o Conselho de Mobilidade Urbana pode ter mais mudanças. Antes ele era de caráter consultivo, o que não lhe daria poder de decisão e agora pode ser deliberativo. A proposta é do prefeito Isaías e era pedido da Defensoria Pública, que apontou erro na proposta. O texto foi apresentado ao Legislativo em setembro, antes da suspensão da eleição. Agora aguarda aparecer das comissões para que possa ser levado ao plenário aqui da Câmara. Boas notícias aí então para o nosso município. Agora a gente confere o que é destaque no Senado Federal. A Comissão de Infraestrutura vai discutir incentivos à produção de energia solar aqui no Brasil. Então vai debater as possibilidades de geração, distribuição e também taxação no setor solar e demais fontes renováveis de energia. De autoria do senador Carlos Vian, a audiência será na próxima semana. Ele quer discutir formas de consumo de energia que não agridam tanto ao meio ambiente nem agravem o efeito estufa. O parlamentar observa que apesar de o Brasil ter potencial na área, ainda faltam estratégias para a expansão do setor. Agora o que foi destaque na Câmara dos Deputados? Divisão de verbas do pré-sal gera disputa entre Câmara, Senado e também governadores. A gente também já falou sobre isso anteriormente aqui no Bom Dia. A divisão dos recursos do leilão do pré-sal gerou disputa entre Câmara, Senado e governadores. O governo espera arrecadar 106 bilhões. A discordância está na divisão desse dinheiro. O texto da Câmara prevê distribuição de 15% aos estados e 15% aos municípios. O Senado alterou para que a divisão seja nos termos do fundo de participação dos estados e municípios. Mas o deputado Arthur Lira foi um dos que defenderam a divisão de 15%. Nosso último destaque vem lá da Agência Brasil. O programa pretende fomentar a agropecuária no Nordeste. O governo lançou então um plano para impulsionar o desenvolvimento rural no Nordeste. Será em 12 territórios de 9 estados nordestinos e também vai incluir o Norte de Minas Gerais. A ideia é atender cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas na zona rural. É voltado a pequenos e médios produtores que comercializam parte da produção, mas tem dificuldade de expandir o negócio e gerar renda e emprego. Então esse é o objetivo do governo federal, impulsionar esse desenvolvimento rural lá no Nordeste do nosso país. E nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre a segunda edição do Festival Costuras Urbanas. E para isso a gente está recebendo o Marcos Rogério Batista do Instituto Girinos, um dos cinco projetos integrantes dessa iniciativa que, entre outros aspectos, tem como objetivo estimular os cuidados com o meio ambiente, a prática de esportes e também economia de base comunitária. A gente falou Marcos Rogério, mas as pessoas que estão te vendo já acharam estranho, né? Mais conhecido como Osíris. É, exato. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez estar aqui no programa Bom Dia, já criei. É Osíris, eu vou ter que me acostumar a falar Osíris. Osíris, conta pra gente como é que vai ser a programação do festival e por que tem esse nome Costuras Urbanas? Ah, legal. Bom, assim, as atrações que vão estar acontecendo agora, dia 5, amanhã, vai ter os doutores coloridos, né? Que estarão lá presentes. Tem a barraca lá dos produtos orgânicos, né? Que são o pessoal da prática sustentáveis, como eu estava falando anteriormente, que desenvolve esse trabalho nas escolas municipais e estaduais lá da comunidade. tem os quintais produtivos também, é outro projeto na qual eles têm uma orientação de um profissional para que eles possam cultivar e colocar o quintal em ação, né? Muitos quintais que acabam ficando sujos, sem produtividade e esse projeto vem agregar. Dentro dele o pessoal já consegue gerar esse alimento para a própria casa, familiares, também vender na comunidade, né? Trazendo uma renda e até fazer algumas guloseimas que vão estar lá presente também nesse evento, né? Também teremos lá Os Jovens Urbanos, que é outro projeto, que os jovens estão fazendo uma filmagem lá sobre todo o acontecimento de uma forma geral e o projeto Girino, que é o Pé na Bola e a Cabeça na Escola, que estará também presente dentro da área esportiva. Marcos, Osiris, só para relembrar, esse projeto está acontecendo amanhã, das 9 às 14, lá no Vila Garcia. Perfeito, acontece lá na entrada do Vila Garcia, a praça de eventos lá da comunidade e já fica o convite aqui também para quem quiser prestigiar, vai ter música, várias atividades, né? Agora uma coisa interessante, né, dessa costura, né, que você mesmo muito bem colocou, que é juntar justamente todas as forças ali da comunidade para poder somar, tirar os jovens da rua, fomentar a economia, tudo isso acaba incluindo aí todo mundo. Como é que você sente essa participação da comunidade? Isso ajudou a transformar ali o bairro do Vila Garcia? É, ajuda sim. Na verdade, a gente trata mais como um distrito, né, porque o Vila Garcia é um dos bairros que fazem parte do Distrito de São Silvestre. E ele vem agregando bastante, né, a gente tem as parcerias lá com a Suzano, com a Fundação Cultural, agora com os doutores Colorido. E a comunidade sempre atuou nessa forma voluntária de construção de projetos. Isso traz uma autonomia maior, né, e faz com que a comunidade acabe também saindo do comodismo e buscando parceiros para que possam estar trazendo práticas de cultura, né, para dentro da comunidade, porque como é um pouco afastado, se torna um pouco difícil o acesso às áreas onde acontecem esses eventos. Então, a comunidade se organizou em várias reuniões no Núcleo de Educação Ambiental, lá da Suzano, que é uma área maravilhosa, não sei se vocês conhecem, é aberta lá a comunidade. E através dessas reuniões criou-se Costura Urbana. Eu também estava esquecendo de falar do Mãos que Valem, projeto muito bacana lá, que é com algumas mulheres da comunidade, eles fazem costura, já apresentaram vários trabalhos aí em algumas bienais, né, e já também já estão conseguindo renda com venda dos produtos que são feitos com materiais lá, reciclados, muitos iam jogar fora, aplicando bem esse termo da sustentabilidade, que é importante hoje, né, nos nossos dias. Osírios, e o que é o Instituto Girinos? Para começar, esse nome, Girinos, já é curioso, né? O que faz o Instituto Girinos? Lá a gente tem um clube de futebol amador na comunidade, muito tradicional, que tem seu mascote como um sapo. E aí a ideia era começar um trabalho junto com as crianças, mas não só no foco do futebol. E a gente já criou esse Instituto Girinos, para que não perdesse o vínculo com o time, né, que é o que os meninos crescem na escolinha já sonhando em jogar lá em cima. Mas que a gente pudesse também trabalhar outros viés, né, educacional, cultural, meio ambiente. E hoje a gente também tem uma parceria muito grande com a escola municipal e estadual lá do distrito, na qual o projeto mesmo é pé na bola, cabeça na escola. Então a gente tem uma ligação muito boa, porque tudo é educação, começa pela educação, né. E esse projeto também foi criado numa reunião entre amigos, que acabou vendo a necessidade de uma urgência, de ter algo que pudesse ocupar o tempo desses jovens, né, na rua, que hoje é tão complicado, né. E mais uma vez, para o distrito ser distante, se torna um pouco mais difícil até questões financeiras, de transporte, para você estar acessando algumas áreas, né. Jacarei cresceu, então tem essa necessidade realmente de descentralizar, né. Tudo acontece muito, geralmente, nos grandes centros das... Enfim, isso no Brasil todo, das cidades. Então a importância de valorizar o bairro e que as pessoas, os moradores, realmente se tornem os atores principais ali, fomentando não só a economia, como a gente falou, mas como você bem colocou, educação e cultura. Exato. E é legal essa autonomia, porque faz com que a comunidade, ela que executa, ela que planeja todos esses eventos, né, e contando com esse apoio importante lá da Suzano e de outros parceiros, você consegue estar realizando esses eventos. Inclusive já é o segundo, né. E vai ser bacana, tem muita coisa boa lá para ser apresentada. Osírios, a gente vai continuar o nosso bate-papo daqui a pouquinho, porque é um aplicativo que ajuda o jacareense, que utiliza o transporte coletivo municipal, ao otimizar o tempo e fiscalizar o trabalho da empresa JTU, está disponível há quase dois anos, mas muita gente ainda desconhece o serviço. Há quase dois anos, O usuário do transporte coletivo municipal conta com um serviço que auxilia no deslocamento. É o aplicativo CitaMob. Nele estão disponíveis informações como horários de partida mediante local de espera, quais os pontos de ônibus mais próximos e até qual distância entre o veículo e o ponto de parada. Ele é uma ferramenta de mais conforto para a população, porque a partir do momento que ela olha se o ônibus está chegando ou não, ela não precisa ficar tanto tempo esperando. A gente otimiza, inclusive, o espaço do ponto de ônibus, né, para não superlotar e tal, e as pessoas têm muito mais conforto no seu deslocamento. O aplicativo também auxilia na fiscalização do serviço oferecido pela empresa responsável pelo transporte coletivo aqui no nosso município. Por meio dele, o passageiro pode avaliar, por exemplo, se os horários e rotas estão sendo cumpridos. Mas, apesar de quase dois anos de existência do aplicativo, muita gente ainda desconhece esse serviço. Você conhece, já ouviu falar do aplicativo CitaMob? Não, nunca ouvi falar. Eu ouvi falar, mas eu não instalei no meu, porque o meu tem pouco espaço de armazenamento, eu não instalei. Você já ouviu falar, ou conhece o aplicativo CitaMob? Não. Eu já ouvi falar, mas eu não instalei ainda no meu celular. A gente ainda sente, né, a falta das pessoas utilizarem mais. Nós temos essa medida porque nós fazemos uma pesquisa embarcada nos ônibus semestral, e é grande o número de pessoas, cerca de 70% das pessoas ainda não conhecem, o aplicativo, então a gente tenta divulgar. Outra alternativa, que também é custeada pela empresa JTU, são os painéis eletrônicos, localizados em pontos de ônibus. Eles auxiliam quem não está imerso no universo tecnológico ou desconhece o aplicativo CitaMob, apontando quanto tempo falta para o ônibus chegar até a parada. E para quem utiliza o transporte, o painel é uma ferramenta útil. Eu achei muito interessante essa parte do painel que colocaram, eu acho que ajudou bastante. A gente tem uma noção do horário do ônibus, quanto tempo ele vai passar na ponta, pegar a gente. Ajuda, sim, tranquilo. Nós chegamos aqui, tinha acabado de passar, mas já vai passar, está dentro do horário. O painel aqui dá uma boa noção do tempo do ônibus. Ajuda a perder menos tempo? Dá uma boa orientação, tem vezes que não tem a precisão exata, mas é bem aproximado também. Sim, dá para ver mais ou menos a previsão do tempo, né? Dá ajuda bastante. Não perde muito tempo? Não. O aplicativo CitaMob é gratuito e está disponível para celulares Android ou iOS. E caso o passageiro encontre dificuldades na utilização ou problemas no serviço prestado pela empresa responsável pelo transporte, deve entrar em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana do município. A gente tem percebido que as pessoas falam na rede social, falam junto à empresa concessionária, às vezes não chega até a gente. E para a gente é importante ter esses números evidenciados, até para notificar, multar, porque a nossa função é fiscalizar o contrato da empresa. Então, quanto mais prova a gente tiver, melhor é a nossa fiscalização junto ao serviço. E amanhã, a Operação Cata Treco da Secretaria do Meio Ambiente estará no bairro Cidade Nova Jacareí. Confira agora os horários e saiba mais detalhes deste serviço. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza o serviço Cata Treco, sábado, dia 5 de outubro, no Cidade Nova Jacareí, entre as ruas Domingos Lourenço Botelho e Antônio de Oliveira. A Secretaria de Meio Ambiente pede aos moradores que coloquem os descartes na frente de suas casas, até às 7h30 da manhã. A operação recolhe sucata e utensílios domésticos, pneus, móveis, colchões e material reciclável em geral, como vidro, metal, papel e plástico. O serviço não inclui remoção de entulho, de construção civil e restos de poda ou capina. Além da operação realizada aos sábados, é possível solicitar o Cata Treco Avulso pelo telefone 3961 3040. Esse serviço é realizado às terças e quintas-feiras, por meio de agendamento. Voltando aqui para a nossa conversa, a gente está falando bastante do projeto que acontece no bairro Vila Garcia, que vai acontecer amanhã, inclusive, um evento, dia 5, a partir das 9h da manhã, é isso mesmo, né? Mas esse Instituto Ugerinos, que já trabalha com o pessoal ali desde 2014, hoje já recebe gente de outros bairros. Vocês conseguiram criar ali uma força nesse fomento da educação, do incentivo ao esporte e consegue levar gente de outros bairros também? Hoje nós temos bastante crianças lá de outras comunidades. E como o distrito é muito grande, principalmente a área rural, então nós temos meninos do Panorama hoje, 1º de Maio, Bandeira Branca, tem bastante. E os outros que são das áreas rurais lá, esses treinos acontecem geralmente no período noturno, e a gente até fica preocupado algumas vezes, né, que eles saem das áreas rurais, lá de bicicleta, e vão pra lá. Porque eles sentem essa importância do projeto na vida deles de uma maneira, né? Senão não deixariam um ar de noite, né, pra estar indo praticar esporte. Osíris, quando fala em distrito de São Silvestre, a ideia que me vem é sempre ligada ao futebol. Acho que é porque eu ouço o vereador Arildo Batista aqui, ele sempre está falando de futebol lá no distrito de São Silvestre, que é a região dele. Mas o Instituto Girinos lida justamente com futebol, futebol ensinando crianças com escolinha. Vocês, durante esse tempo de caminhada de vocês, vocês já viram, vocês têm visto evolução, mudança, como você bem disse, vocês não trabalham só a parte do esporte, mas tem todo um envolvimento também social e cultural. Vocês têm visto mudanças, tanto na vida das crianças atendidas, quanto da equipe que trabalha com elas? Sim, bastante ganhos, a gente já percebeu, né? Principalmente com questão da escola, notas, comportamento, porque, querendo ou não, a família é muito importante na vida de um adolescente, de uma criança. E muitas vezes não tem essa atenção, a gente acaba sendo o paizão deles lá, né? E como a gente tem essa parceria com os colégios, os próprios diretores nos procuraram para estar comentando, olha, eles melhoraram na nota, o comportamento melhorou nisso aqui, né? E também a gente percebeu que a gente conseguiu tirar alguns jovens da ociosidade ali. Algumas portas se abriram, a gente estava com um menino que voltou agora da Rússia, acabou não dando certo, né? Tem outro que está no Corinthians. Então é o sonho deles, embora o projeto não foque o alto rendimento, mas você não pode tirar esse sonho do garoto ser atleta, né? Porque a escolinha de futebol era mais um carro-chefe devido à tradição do futebol. Mas o foco mesmo é na área de educação e cultura, né? E da sustentabilidade, que é o que vai estar nos pareando aí. Vai nos manter aqui, né? Nessa caminhada na terra, né? E eu também estava esquecendo de falar de uma coisa muito interessante que vai acontecer no festival. Está tendo uma corrida lá em Guararema, dentro das fazendas da Suzano. E ano passado eles cobraram uma taxa. E dessa taxa foi distribuída para três entidades. A gente foi até pleiteado por um valor. E esse ano eles mudaram as inscrições para alimento. Então arrecadaram muito alimento. Não sei se é uma taxa exata, mas são toneladas. E vão ser distribuídos para as três entidades. Uma em Garatá, uma em Guararema e a outra vai ser pelos vicentinos lá do Distrito de São Silvestre. Na qual o pessoal dos doutores coloridos vão estar lá, alegrando e entregando esses alimentos para o pessoal dos vicentinos, né? Que fazem um trabalho bem bacana. Essa corrida também acontece amanhã? Essa corrida acontece, mas ela é fora do distrito, né? São nas fazendas da unidade em Guararema. Certo. Mas faz parte, então, mas faz parte do programa de vocês? Na verdade, não diretamente, né? A arrecadação das inscrições de alimento vai beneficiar lá um projeto da comunidade, que é o dos vicentinos, né? Que eles trabalham com isso também a longas datas. Bem tradicionais aqui na cidade. Bem tradicionais. Marcos, conta pra gente um pouquinho como que foi a primeira edição do programa Costuras Urbanas. O que vocês colheram, aprenderam, reteram e que vão reaplicar agora na edição de amanhã? Ah, legal. A primeira edição, como eu falei, foi um encontro lá dentro do NER, vários encontros, né? Formando, querendo ou não, foi se costurando as ideias de onde surgiu o termo Costura Urbana. E foi bacana porque a gente viu a participação do pessoal, foi muito forte, né? Às vezes o horário, muitas vezes, não bate devido ao trabalho, o pessoal tá na lida do dia a dia, né? E foi assim uma... a gente achou que foi um lado mais ruim do horário de participação da própria comunidade. Mas na forma geral, por ser o primeiro, a gente achou que foi sucesso, né? A interação, a participação, a dedicação, né? De ambas as partes, porque você precisa de várias esferas pra estar realizando o evento. Em relação ao segundo, fez com que desse mais força e mais ideias, inclusive já está maior até. A ideia é de ir se costurando esses eventos menores para que possa se fazer um evento maior, com uma festa, né? Que lá também o pessoal gosta de uma festa popular lá dentro da comunidade. Quem não gosta, né? Então aqui, Marcos, só mais um segundo de novo. Sim. Porque a Câmara de Jacareí cediu uma audiência pública pra fazer um balanço da arrecadação do município neste segundo quadrimestre de 2019. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jacareí solicitou audiência pública para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2019. O encontro foi breve e contou com a participação de alguns vereadores, além de representantes do Poder Executivo, como o vice-prefeito Edgar Sasaki e a secretária de Finanças, Rossana Vazquez. O que deu pra perceber neste balanço é que houve queda em alguns repasses com relação ao primeiro quadrimestre. Houve uma queda já, o que é uma tendência. Então, provavelmente, no terceiro quadrimestre, a tendência a se manter esse número do segundo, nós já vamos ter aí uma evasão de recursos aí consideravelmente que devem afetar muitos dos serviços, muitas das obras que já estão em andamento e outras que podem vir a começar. Diretor de Finanças do município, Reinaldo Priante, minimiza a diminuição na arrecadação. Essa diminuição pequena, não é uma diminuição muito grande, ela se dá por um motivo também da nossa economia hoje, que estamos com uma recessão técnica já indo para o quarto trimestre, onde as pessoas estão sem emprego, menos comércios entre as condições de serviços e também de materiais. Então, o balanço que nós temos é que, para esse agora finalzinho de quadrimestre, podemos ter alguns ajustes nas contas públicas para que possamos fechar as contas do município dentro do Azul. E mais uma informação importante. A partir de amanhã, dia 5 de outubro, a rua Sargento Acrisio Santana, mais conhecida como a Rua dos Correios, que fica bem no centro da cidade, será fechada aos sábados durante o horário comercial, com o objetivo de se tornar um calçadão de compras aqui em Jacarei. A medida busca impulsionar a economia da cidade e atende também o antigo pedido de comerciantes e munícipes. Então, fique atento à sinalização de trânsito ali na região central de Jacarei, a partir de amanhã, sábado, dia 5 de outubro. Bom, o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você fizesse um convite especial para a população, porque não é só as pessoas lá do Distrito de Vila Garcia, São Silvestre, todo mundo pode participar do evento de amanhã. Com certeza, deve participar. Queria deixar aqui, então, o convite para a cidade de Jacarei e aos redores lá do Distrito. Posso estar indo lá amanhã, a partir das 9 horas, prestigiar o evento lá do 2ª edição do Costura Urbanas. Vai ter muita coisa bacana, vai ter produtos naturais, vai ter guloseimas lá desses produtos, vai ter os jovens urbanos fazendo trabalho, muito trabalho de artesanato lá com as mãos que valem. Além dos doutores coloridos que vão estar lá alegrando a nossa manhã. E queria aqui deixar o meu agradecimento à Fundação Cultural, à Suzano e aos doutores coloridos, que são grandes parceiros dessa empreitada, dessa 2ª edição, para que venham outras edições, um pouco ainda maiores. Mas, agradeço aí a todos. Obrigada, obrigada, Víri. Sucesso para vocês lá amanhã. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Saindo vocês da região e fora da região ali também, vai ter arte, artesanato, alegria, esportes, atividade física. Não deixe de participar amanhã na entrada do Vila Garcia, a partir das 9 horas. A partir das 9 horas, não perca, nós vamos para um rapidíssimo intervalo. No segundo bloco tem música aqui no Bom Dia Jacarei com o cantor Ayrton Burgo. Não saia daí, a gente volta já. A Bicicleta é um veículo de propulsão humana e tem o direito de andar nas ruas. Ela é saudável, econômica, silenciosa, não polui o meio ambiente, não precisa de combustível, não causa engarrafamentos, mas rápida para curtas distâncias. Pode ser estacionada próxima ao local de destino. Promove as interações sociais. A rua é de todos. O acidente não tirou minha vida, mas interrompeu minha carreira e me obrigou a reprogramar o futuro. Que cochilada, hein? Dirigir cansado? Nunca mais. Vamos todos respeitar a lei, a sinalização, os limites de velocidade e usar sempre o cinto de segurança. Inclusive, o banco de trás. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência. DETRAN. Governo do Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo. Eu uso. Eu uso. Eu uso. Eu uso. Eu uso. Até ela usa. Cinto de segurança. Todo mundo tem que usar. A paz no trânsito está em nossas mãos. DETRAN-DF. Governo de Brasília. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência. Os dados do Fiscaliza Jacareí. E encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. Jacareí.sp.leg.br Pilotar sem capacete. Imprudência. Costurar no trânsito. Imprudência. Andar em alta velocidade. Imprudência. Só este ano, foram 566 mortes de motociclistas no trânsito em todo o estado. Imprudência na moto. Mata. Respeito à vida. São Paulo dirigindo com responsabilidade. DETRAN e Governo do Estado de São Paulo. Estado de respeito. A cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras. E é crime. Diz que 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviços de Emergência. Para acionar a Defesa Civil, DISC-199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e, na mensagem de texto, informar o CEP da sua região. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Campanha de vacinação antirrábica em Jacarei. Você que tem cão ou gato em casa, pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva, na Unidade de Observação de Animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira, em dois períodos, das nove às onze da manhã e da uma às três e meia da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de três meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. É tudo difícil quando você é mulher, que eles não querem ver uma mulher indígena lutando pelo seu direito, porque tudo quem luta pelo seu direito, para eles é crime, então eles perseguem. Passamos muito pela tortura e tortura psicológica de lutar pelos nossos direitos. Tentaram me sequestrar em Dourados, me ameaçaram. Com a mesma ameaça, com a mesma variodiscriminação, a gente continua lutando pelos direitos nossos. E vou lutar sempre. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite, entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente, e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças. O combate à dengue também depende de ações cotidianas de todos nós. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença é a melhor forma de vencer a dengue. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já estamos de volta e agora vamos às notícias do Poder Legislativo com algumas das indicações de serviços apresentados pelos vereadores na última sessão ordinária aqui da Câmara Municipal. Está no ar o quadro Momento Legislativo. E a vereadora doutora Márcia Santos do PV faz pedido de informação sobre a execução das emendas impositivas de sua autoria correspondentes ao valor total de R$ 685 mil. A vereadora diz que boa parte das emendas que ela indicou ela não está vendo a realização desse serviço então ela está pedindo, faz um pedido de informação perguntando para o prefeito onde é que está a realização dessas obras lembrando que esses pedidos têm o prazo de 15 dias para serem respondidos pela Prefeitura. E o vereador Juarez Araújo do PSD pede postes de iluminação no final das suas Benedito Martins, Maria Santos Benedito Martins na rua Maria Santos na rua Maurício Pupo e Irene Cachuté todas as ruas são do bairro Jardim Pedra Mar E o vereador Aderbal Sodré do PSDB pede serviços de capina e limpeza nas vielas do bairro Jardim Maria Amélia 1, região sul da cidade. Mais informações você pode conferir no nosso site jacarei.sp.leg.br Lá você acompanha todas as atividades aqui do Poder Legislativo Municipal Agora mandando um pouquinho de assunto hoje tem música ao vivo aqui no Bom Dia Jacarei nós estamos recebendo o cantor Aiton Burgo já disse que é um pouco trava-língua seu nome seja bem-vindo aqui pela primeira vez Obrigado, bom dia, bom dia Bom dia Jacarei É... isso aí Você na verdade assim se descobriu, se descobriu não já tinha guardado aí no coração o sonho de ser cantor já tem um tempo, mas faz um pouco mais de um ano ou um ano mais ou menos que decidi realmente viver da música. Como é que foi essa transição de uma profissão que você já tinha para viver aí da música? Isso, eu já tocava como hobby desde os 16 anos e ao longo da vida eu fui autônomo com o trabalho com eletrônica até hoje ainda faço alguma coisa porque é difícil largar de vez mas como o mercado ficou fraco, né eu já estava muitos anos na mesma coisa arrisquei fui convidado uma vez a tocar num bar lá o pessoal gostou e foi indo foi agendando outro alguém ficou sabendo chamou e está fazendo um ano que eu estou que eu estou tocando na noite aqui em Jacarei e estou gostando muito Está mais feliz? Ah, com certeza é um prazer trabalhar não que trabalhar com eletrônica não seja um prazer mas é diferente chega, toca tem um retorno positivo sempre praticamente graças a Deus tem tido um retorno positivo mas na eletrônica não às vezes eu tinha que ficar trocando produto fazendo garantia essas dores de cabeça eu falei não se possível vou ficar só na música Você toca e canta e você geralmente faz solo ou você está acompanhado? Geralmente eu tenho feito apresentações solo com voz e violão mas eventualmente o meu amigo Luizinho toca bateria comigo em alguns bares e agora estou tentando montar uma banda também mas a gente até se encaixar demora um tempo com o Luizinho na verdade ele toca comigo desde os 16 também então a gente começou aprendemos violão juntos meu irmão Conrad também tocava contrabaixo comigo só que ele largou mão da música mas estamos aí tentando uma banda Quando você fala desde os 16 não tem como não surgir a dúvida de quantos anos você tem desde os 16 quer dizer o que? 20 anos atrás foi há 20 anos a Sibeli comprometendo nosso convidado ao vivo desde os 16 isso foi há 5 anos atrás 10 anos agora então a gente sabe que quando vocês decidem realmente investir nessa carreira de cantor tem todo um preparo ali do repertório você toca um pouco de música nacional música popular brasileira como é que foi essa construção do repertório para você quem foram as suas inspirações como é que você chegou a montar o repertório que você apresentou hoje na noite então como é um surgiu de um hobby então eu sempre toquei só músicas que eu gosto que eu gosto então muitas vezes ainda chegam para mim e falam ah toca aquela música tem que tocar essa música mas a música é boa mas não não tocou assim em mim daí eu não não perco muito tempo eu prefiro tocar as que eu gosto tocar de um jeito melhor do que ficar lá fazendo por obrigação é isso às vezes não não sai do jeito que e não tem muita essa preocupação é a linha que eu do meu repertório é mais rock né eu pego pego as músicas e faço uma versão às vezes um pouco diferente até pelo meu jeito de cantar um pouco diferente mas é mais do rock mesmo nada contra mpb adoro mpb mas tem muito rock nacional né tenho toco bastante legião urbana que foi a minha base para aprender violão e titãs a maioria do mas como comecei meio no susto né a ser chamado né para os bares meu repertório ainda está um pouco incompleto ainda estou montando então vamos ouvir um pouquinho a gente está falando tanto mas vamos ouvir essa voz um pouquinho vamos lá tchau 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 Música Love me two times baby Love me twice today Love me two times girl I'm gone away Love me two times girl One for tomorrow One just for today Love me two times I'm gone away I'm gone away I'm gone away I'm gone away Love me one time Love me one time You can ask me Love me one time baby You know when these get away Love me two times yeah Love's been Love me two times Love me two times I'm gone away Love me two times Love me two times Os pés ficam cansados E é aí que a gente precisa de ainda mais cuidados com a saúde Mas não só isso Ter qualidade de vida e se divertir também é fundamental Música O viveiro municipal Seu Moura recebeu mais de 400 idosos em um dia especial Feito para comemorar a vida de cada um deles Pessoas que já tanto trabalharam por Jacareí E que ajudaram a construir a cidade que temos hoje O Agita Idoso é um programa do Agita São Paulo Desenvolvido pela Secretaria do Estado de Saúde Em parceria com a Secretaria de Saúde de Jacareí O evento, em comemoração ao Dia Internacional do Idoso Reuniu pessoas da terceira idade que utilizam as redes de saúde municipais Bom, hoje nas unidades de saúde a gente tem vários grupos de idosos E esses idosos sempre estão em procura de coisas diferentes para ser feitas A grande maioria muitas vezes está em casa, triste, muitas vezes com dores crônicas Com pressão alta e a gente consegue através desses eventos Ajudar esses idosos a prevenir essas dores, diminuir essas dores Prevenir a questão da pressão arterial, diabetes No viveiro, diversos profissionais da saúde estiveram presentes Esclarecendo dúvidas e fazendo breves consultas Cuidando dos idosos que passavam por ali Mas o foco mesmo foi o lazer Depois do alongamento teve dança, caminhada e até meditação Eles me contaram o que acharam das atividades Olha, eu estou achando maravilhoso aqui Foi a primeira vez, sabe, que eu vi Mas eu estou gostando muito daqui É muito bonito aqui Gostou do viver então? Ah, muito bonito Hoje foi muito bom a sua convivência, né? Convivência com as pessoas, né? Com as danças, músicas O que é a música, né? A música é na Altexia, gente É muito bonito, né? Maravilhoso, eu já vim aqui várias vezes E vou vir muitas e muitas vezes Muito bom Está ótimo Está delícia Por fim, ainda ressaltaram a importância dessas atividades Eles sabem que saúde é sinônimo de qualidade de vida E nada melhor do que estar em meia natureza Com os amigos, relaxando e se divertindo Como forma de se cuidar Cultura em Jacareí, né? A cultura em Jacareí Está tendo muito teatro, né? Está tendo muito a nos educa mais, né? Eu acho que é assim mesmo Que tem que, né? O povo precisa de, né? Precisa de cultura, né? Muito bacana Muito importante Isso é vida Não podemos parar Porque senão Para tudo, né? É muito bom Tá aí o Viveiro Municipal, lugar maravilhoso, se você ainda não conhece, aproveite as atividades lá todo final do mês, tem Viver o Viveiro que você pode participar, tá aberto ali para os munícipes para conhecerem esse espaço que é o Viver o Seu Moura. E termina hoje o prazo de inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni, o programa do governo federal que concede bolsas integrais e de até 50% da mensalidade em cursos superiores. O Ministério da Educação prorrogou as inscrições para bolsas remanescentes do ProUni. As vagas são para os estudantes já matriculados em instituição de ensino superior. Os interessados em concorrer às bolsas devem realizar cadastro no portal siteprouni.mec.gov.br até o dia 4 de outubro. Entre os requisitos para participar do ProUni, é necessário ter realizado qualquer edição do Enem a partir de 2010, com média das provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Aeta, um ano de carreira, mas eu acredito que você já enfrentou alguns desafios, né? Como é que foi esse começo? Porque a gente sabe que o começo de tudo nessa vida é um pouco difícil. Como é que foi o começo aí, você decidiu de fato, quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse último ano? No começo foi acreditar que eu estava pronto para tocar, né? Sempre achei, ainda hoje, ainda fico meio assim, porque estou montando repertório, ainda fico com medo de decepcionar, né? Mas eu praticamente já tinha tudo na mão, assim, eu tinha um equipamento já, que eu já tocava e foi bem tranquilo, acho que foi mais fácil entrar mesmo, sair do que eu estava e tudo deu certo, assim, graças a Deus, não tive tantos problemas. Aeta, como é que está sendo a... você já disse que a receptividade do público está sendo legal, você está sendo bem recebido, está recebendo convites, onde que você vai estar esse final de semana? Esse final de semana eu vou tocar hoje no Duarte's Pizza, ali na 9 de julho, amanhã... é, amanhã não vou tocar, e no domingo eu vou no Bar do Márcio, lá no Jardim Flórida, em frente ao Parque das Flores, lá que é o Márcio que me deu a oportunidade de começar, então os testes sempre foram lá, e hoje em dia tem uma galera lá que curte, é bem animado, vai começar hoje às 20 horas e no domingo às 13 horas. Para quem quiser acompanhar a sua agenda, você posta em algum lugar, rede social? Sim, eu tenho a página pessoal no Facebook, e a página profissional também, eu sempre coloco nas duas, então quem puder, eu fico feliz, e que me adicione lá, curta a minha página, é só procurar lá, Irtomburgo com Y, e lá pode acompanhar a agenda. Então já vamos dar um gostinho, né, de mais um pouquinho do Sansão aí para o pessoal. É um gostinho, né, de mais um gostinho, né, de mais um gostinho, né, É um gostinho, né, de mais um gostinho, né, de mais um gostinho, né, Goodbye, my time It's one goes out to the one I love Fire 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 It's one goes out to the one I love Fire It's one goes out to the one I love Behind Another bra To occupy my time It's one goes out to the one I love Fire 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 Olha só que delícia, né, de música? Se você quiser ouvir mais um pouquinho do Ayrton acompanha ele nas redes sociais que você vai conseguir acompanhar a agenda dele e assisti-lo para este diálogo onde ele estiver tocando. Um grupo de alunos da escola Darcy Lopes que fica lá no Jardim Paraíso se reuniu para uma ação bem diferente. Qual o sentimento nos leva à união? Esse grupo de alunos pode explicar. Nessa escola, na região sul da cidade, desde o início do ano, eles se preocupam com algo diferente. A gente vê no mundo tanto bullying, depressão, baixa autoestima e eu passo tanto tempo com esses alunos e o que eu posso fazer para ajudar eles, né? Eu não posso simplesmente tampar os meus olhos e fingir que eu não estou vendo nada que está acontecendo. E assim surgiu o grupo Unidos pelo Amor, com ações anti-bullying e dedicados a ouvir os problemas dos colegas para ajudá-los. A gente passa eles a direção e a diretora passa para um psicólogo ou tenta falar com os pais para poder tentar resolver o problema deles. O movimento ganhou força e chamou a atenção de amigos e professores que se uniram ao grupo em setembro com ações sobre suicídio e depressão. Entre olhares atentos, vídeos e dinâmicas, a missão era construir a autoestima nos alunos. Explicar que é um assunto sério, que deve ser tratado com respeito, porque as pessoas deem muito disso e passam muito por isso atualmente e acaba sendo uma coisa meio que comum do dia a dia e às vezes as pessoas não sabem como lidar com isso. É fazer com que ela acredite em si mesma, olhar para o espelho e ver as suas qualidades. Sente a vontade de procurar algo que te faça bem, por exemplo, um esporte ou uma atividade que melhore seu dia a dia. A ação transcendeu os muros da escola e agora o grupo conta com o auxílio de profissionais da saúde. A gente precisa ampliar a rede de apoio, principalmente quando a gente fala de saúde mental. Então a importância é fazer com que a escola também seja essa rede de apoio ampliada. Para a professora Graciela, a iniciativa dos alunos pode inspirar outras instituições. Nós esperamos que isso tenha sido de multiplicador para outras escolas. As diferenças não são mais um problema nessa escola. O trabalho do grupo dá alívio para os gestores, conforta os colegas e deixa a lição da importância de unir pelo amor. Parabéns para os alunos da escola Darcy Lopes pela iniciativa tão importante em tempos que a gente fala tanto de suicídio, tanto de bullying, tomarem atitude vindo dos alunos. A gente vê que a sociedade está começando, ainda que aos pouquinhos, a se transformar. Aliás, as escolas de Jacarei têm feito ações inovadoras em relação ao combate ao suicídio, à depressão, em relação ao mês que passou, Setembro Amarelo. E parabéns para as escolas de Jacarei que estão tendo atitudes inovadoras, ideias bem diferentes em relação ao combate a todos esses mares da nossa sociedade. Que realmente seja, como a Leilani falou, uma gotinha para melhorar a nossa municipalidade, o nosso ambiente aqui de Jacarei. Aí, então, você começou, a gente está falando bastante que há pouco tempo, há um ano. O que você diria para quem tem o sonho de meter o pé na profissão e falar assim, agora eu vou ser músico? O que você diria para essas pessoas que estão em casa, te assistindo e às vezes como inspiração, inclusive? Eu diria que um conselho é fazer o que gosta, não deixar a vida passar, porque a vida passa rápido. E aproveitar quando tiver a oportunidade, fazer o que gosta, porque mais satisfação na vida é melhor, né? Ayrton, o que não pode faltar no seu repertório quando você se apresenta? Ah, Legião Urbana sempre, sempre toco, até estou montando um especial, aí logo vou fazer um especial Legião, Capital Inicial, as bandas ali dos anos 80 que fizeram mais diferença. Manda o convite para a gente, não esquece de avisar a gente aqui não. Opa, vai ser um prazer. E logo, quando eu tiver, eu vou terminar de montar as minhas autorais e eu volto aqui para mostrar. Por favor, até porque o trabalho de um artista, ele se consagra quando realmente nasce ali o filho, né? Nascem as primeiras composições, as primeiras canções, então a gente vai querer com certeza vivenciar esse momento contigo. Puxa, vai ser um prazer. Ah, então antes de você encerrar com a sua última música, deixa a gente só encerrar o nosso jornal e depois você já pode encerrar. E vai ser com Legião Urbana? Então tá ótimo. Então se preparem aí você que está aí do outro lado. O Bom Dia vai ficando por aqui, continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal nas nossas redes sociais, interaja com a gente, curta e compartilhe todo o nosso conteúdo. Bom final de semana para você. Fique ligado na nossa programação, lembrando que você pode rever todo o nosso material produzido através do nosso canal do YouTube. A gente volta na segunda-feira com mais informações para você. E claro, já para entrar em clima de final de semana, hoje sexta-feira de manhã, você já vai se preparando para curtir o sábado e o domingão. A gente vai ter música aqui com o Ayrton. Agora é com você, Ayrton. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem Veja o sol desta manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos Castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo 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 O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens